Salve, Luministas! Clayson! Uma das coisas que as pessoas sempre reclamam aqui no canal é o fato de eu não postar vídeos diariamente. Eu não tenho uma frequência, às vezes eu fico uma semana sem postar vídeo. Na verdade, aqui na história do canal eu já cheguei a ficar quatro meses sem postar vídeo, nenhum vídeo sequer. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa levar a sério este canal e que as coisas possam acontecer aqui. Esse ano de 2019 eu tive uma oportunidade enorme e estou aproveitando esta oportunidade e isso vai favorecer o canal. Eu vou poder criar e produzir mais aqui no canal. Isso vai ser muito importante e eu quero que você já de imediato saiba disso. Nós vamos colocar uma rotina aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo por dia porque também eu não quero gravar por gravar. Não quero simplesmente falar hoje eu tenho que fazer vídeo porque eu tenho que virar monetização porque eu tenho que trazer inscrito. Cara, eu quero ter qualidade no que eu faço aqui. Então nem sempre dá para você fazer todos os dias um vídeo muito bom. Então, se não der para fazer todos os dias, pelo menos três vezes por semana. Pelo menos três vezes por semana. E esse compromisso a gente vai assumir a partir do final já do mês, deste mês de janeiro. A gente já vai criar uma rotina. Eu estou me mudando de cidade. Vou depois trazer para você todos os detalhes sobre essa nova cidade que eu estou indo. É uma capital. É uma cidade que eu adoro. Uma das cidades mais lindas do Brasil. E eu vou poder morar nessa cidade. E também nós estamos com um novo projeto. Esse projeto ainda está 100% em segredo. Mas daqui a pouquinho você já vai saber qual que é esse projeto. E você vai saber qual que é essa nova vida que eu estou, vou levar, né? Ainda não estou. Eu vou levar uma nova vida. Esse vídeo é um vídeo para avisar você que muitas mudanças positivas, extremamente positivas, vão acontecer aqui no canal. E eu conto com você. Eu conto com você aqui conosco, dando seu joinha, se inscrevendo no canal, estando junto conosco. Porque essas novidades todas são feitas para você. Para que você goste. Para que você aprove. Para que você esteja junto conosco. Para que você aposte no nosso trabalho. E com certeza, ainda nesse mês, a gente já vai trazer novidades para você. Eu já vou estar na minha nova casa, na minha nova cidade, com a minha nova estrutura. E você vai saber todos os detalhes aqui, tá bom? Dê o seu joinha no vídeo. Por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. E comente aqui qual cidade você acha que eu vou me mudar. Qual será essa cidade? Qual será esse... O projeto você não vai acertar nunca. O projeto nem adianta você querer chutar, porque você não vai acertar nunca. Mas, eu quero que você me fale qual é esta cidade. A gente se encontra na próxima. Dê o seu joinha, se inscreva aqui. Até lá.